Novamente aqui no CT do Fluminense na Barra da Tijuca, onde o clube fez o penúltimo treino antes da final do Campeonato Carioca, o segundo jogo. No primeiro jogo o Fluminense perdeu por 1x0 para o Flamengo, mas segue confiante na busca pelo 32º título da competição. Já que a atividade foi fechada, o técnico Abel Braga deu uma longa entrevista onde falou acerca do time, acerca do que espera para o Clássico, da torcida, garantiu que o Gustavo Scarpa não vai ser relacionado, apesar de estar treinando sem maiores limitações. Garantiu também o time que vai jogar contra o Flamengo, inclusive vai ser o mesmo time que enfrentou o rubro negro na semana passada e por fim ele acha que o jogo terá mais alternativas ofensivas do que teve no primeiro confronto. Ele acredita que vai ser um duelo com muitos gols, diferente do que aconteceu no 1x0 do Flamengo na semana passada. Por fim, o técnico Abel Braga, antes de começar a coletiva, ele fez um desabafo a respeito da demissão do técnico do Palmeiras, inclusive ex-técnico do Fluminense, Eduardo Batista, questionando por que ele foi demitido, já que mesmo com a derrota do time na Bolívia, a equipe continua liderando seu grupo na Libertadores da América. É isso, agora é aguardar pela final e torcer pelo Flusão. Qualquer informação, fique de olho no Netflux.